A CIDADE NO BRASIL Acabar dois, quem fizer tem muita gente Acabar dois, quem fizer dois primeiro ganha Acabar dois Não, ganha de todo mundo se eu jogar Ó aqui, abriu outro aqui ó Vem aqui ó Tá perdendo já né, quem tá perdendo aí? Da hora? Quem tá perdendo mais aqui? Quem que tá perdendo mais aqui? Não é, não é Tão perdendo? Tá travando o negócio Quem tá perdendo mais? Você né? Ó ele fica assim ó, na hora de sair do lado Quem tá perdendo mais aqui? Quem que tá perdendo mais aqui os patos? Quem que é os patos aqui? Vocês que é o pato daqui? Hein? Mais dois minutos aqui ó Tá perdendo muito? Quem que é os patos aqui? Quem que é os patos? Quem que é que tá perdendo aqui? Ganhando todos Tá voando? Oi Eu joguei pelo... Jogamos Eu já fiz gol aí, tô suave Agora eu vi Fisgo de pênalti? Foi? Aí ó Foi eu daí Ele tá perdendo Sai daí, coca De pênalti Ué, o que você quer? O que você quer? Vai logo! Vai logo! Ó mano, moleque já De pênalti O que? Vai logo! Vai logo! Ah! Onde? Você quer ir pra onde? Vamos jogar a mão? Vai Ó, eu quero que você... Política, não vou botar aí pra mim, por favor Fica aí Não pique, moça Não, você é louco? É, é aqui mesmo Deixa eu ver o ângulo aí Vem mais pra frente Segura aqui, YouTube Fica aí Fica aqui, fica aqui Calma aí, eu vou fazer uma resenha aqui Quem que tá perdendo aí? Hein? Tão perdendo E aí? Perdendo muito? E aí, moça Quem? Aí sim Tá perdendo muito aí? Tudo fraco Se eu jogar com vocês eu ganho de todo mundo aí, ó Tudo fraco, todo mundo Então, tchau Aí, ó Aí, ó Aí, ó Vai, só a biriba, só. Vai. Toma. Sente um. Acho que o chute de 6x2 vai dar 20. Vocês dois. Não vai dar 200. Mais que 100 vai. Duvidam. Mais de 100 não vai. O objetivo não é fazer gol, é a potência. Vai ser mais de 100. Vai ser mais do que 100. Vai ser mais do que 100. Não passa de 80. Sem se passar. Não passa. Eu quero ver o Caio Botelho aqui. O meu recorde é 141, tá Caio? 141. 141, Renan? 152, né. 152. 152. 152. 202. 202. Passou o Ítalo Volta, não foi, não foi Tem que acertar o gol Aí, errou Tá pior que o Ítalo Vai isolar igual o Paulo Olha, recorde Agora vai ser 30 Tem que passar o meu, 140 Olha, não falei que não ia passar de 80? Tá bom Vai, vai, sai, vai pro final Você já chutou? É você próximo? Sou próximo Foi o último Dá um dedão, filho Olha o que fez Vai escolher lá também Olha lá, o recorde Foi o que fez mais Foi o que fez mais até agora, né? Aí, ó 92 Tira do sensor Vai, foi isso aí? Vai Vai Chute autorizado lá Vai Empatou Empatou 9 e 2 141 Tudo isso O bagulho foi em 92 Eu vou trocar a bateria Não, deixa a professora Tá a professora Ei, quer ver você furar parente Sem dedão, hein, Gui? Eu quero ver, viu, Caio Já faz quantos, Brás? Já filmou, hein, Nath? Não Não? A Jack filmou, acho É uma atiração, hein? Aí, ó 5 96 O recorde, é o recorde Você fez quantos, Gui? 96 Empatou com o Gui Ah, tá metendo logo Vai, Pedro Travessão Atrás Não acerta o gol Tem que pegar a fila, né? Se quiser ir de novo Tem que pegar a fila Ixi O que é o próximo? Você vai ver Agora você tem que pegar Ixi E é ele, Nath? E é ele, Nath? Oi Isaac Mas tá, para, eu tava jogando ali Ele fica colocando a mão Cadê ele? Fala que eu tô chamando ele Cadê a roupa, Mati? O que você tá fazendo? Você tá mexendo com os outros? A gente tá mexendo, eu tava brincando Vai, colichinelo Paga Blinque Por que você tava mexendo com os outros? Vai Mas não pode mais chutar de novo, não? Tem que pegar a fila É pra pagar 20 Oi Pega a fila Fala, a professora vai fazer mais que vocês Cê é louco Se eu fizer 97 Outros vão ter que pagar a caixa de moça Já era aí, ó Deixa eu chutar o último Não contou, né? Não contou Se eu fizer 97 Vocês paga a caixa de moça O que, Pedrinho? Fala Não contou Se eu fizer 97 já era, né? Aí, ó O máximo foi 96 Se eu fizer 97 Eles pagam a caixa de moça Se alguém que tá na fila fizer Eu pago Aí, ó Pega a fila Se vocês verem pra já que vocês vão pagar Então vai contar Depois a Jaque vai tá valendo Tá bom A Jaque falou que vale depois Se a Jaque passar de 50 Ó Porra a Jaque passar de 50 Te zoou Se ela fizer 97 Vocês perderam Olha a Jaque 97 já Chama todo mundo pra cá Vai Olha, uia Quase, hein, cara? Ah, então eu ganhei da Jaque Três Três Não, você vai ver agora Eu vou passar Vai, depois dele Aí você vai passar É, vai ser a foto Chega Pronto Vamos, vamos junto pra foto Cadê a foto? Aí Como que vai? Espera aí Deixa eu enviar um e-mail Fala aí, Gabi Fala aí Não sai, pai, gente Só de dois Aí, ó Tomou gol Tomou gol Olha lá Vai perder, ó Pera, pera, pera Quem é o pato que vai perder pra mim? Vai, sai, sai É só um que vai perder pra mim Sai daí, vai Vai, vai, vai Deixa ele perder pra mim Vai, deixa ele perder pra mim Vai Acabar um Vou ganhar Ganhei, ganhei Um a zero Fraco Vamos, kids Kids Criança, kids Já, isso aqui vai ficar mais? É da hora? É da hora? Foi da hora? Não, não, cagado Isaac falou que principalmente gostou do... Camisa vintil argentino É, mas o cafetinele se faz com o papai É, mas o cafetinele se faz com o papai É, mas o cafetinele se faz com o papai É, mas o cafetinele se faz com o papai É, mas o cafetinele se faz com o papai Dos moleques foi que chutou mais forte E você é um galinhão Não passamos recorde, mas tá bom Estamos indo embora já Finalizou Foi? E aí, Fê? Oi E aí, que você achou? Gostou? Legal Gostou? Legal, com essa animação toda aí Olha lá Morto, né? Legal Legal Basundio Legal 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 Deputado Legal 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 verts